Grupo de sessão estratégica, como é que funciona? Você está atendendo um cliente, você atendeu um cliente. Daí você fala para ele, ele gostou, ele foi transformado, ele falou, cara, adorei, nunca passei por nada parecido. E aí você fala o seguinte, você consegue pensar em pelo menos umas 4, 5 pessoas que você gostaria que passasse por esse processo? Cara, todo mundo consegue pensar num monte de gente. Nossa, consigo, legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou presentear esses seus amigos, essas pessoas que você pensou com uma aula inédita, que eu vou explicar uma coisa XYZ, em que você e esses amigos estarão num grupo de Google Meet, de Zoom, durante duas horas, em que eu vou dar essa aula para vocês. Eu vou explicar isso para vocês, vou fazer algumas intervenções ali no meio, mas é uma coisa que eu não fiz aqui, uma coisa inédita. E isso aí vai ser um presente meu e para as pessoas que você acha que precisam disso. Primeiro ponto é esse. Então, daí, se eu marcar uma data, uma hora, cria um grupinho de WhatsApp para isso, tá? Para essa pessoa, você, essa pessoa estar no grupo e ela convidar amigos, para as pessoas até perguntarem, matarem objeções com você para ter essa aula. É uma aula de duas horas online. Pode ser online, pode ser presencial também. Daí você vai reunir essas pessoas, por exemplo, no Zoom, e vai dar essa aula. E o teu cliente está lá também. Por que ele está lá? Por que ele está lá? Testemunho. É isso daí. Prova social. Depoimento. Ele vai dar o depoimento na hora. Você vai perguntar para ele. E aí? Como é que foi para você? Cara, resolveu uma questão incrível para mim. Nossa, eu sou super grato. Todo mundo vai falar. Caramba, que coisa. Espera aí, como é que funciona isso? E daí, no final dessa aula, você vai falar o seguinte. Olha, amigos do meu paciente, ou do meu cliente, eu queria falar muita coisa ainda aqui. Só que, a gente já está no nosso horário, eu vou fazer uma coisa. Vou fazer uma coisa diferente. A gente tem um processo, que é um processo que, inclusive, o amigo de vocês passou. E eu queria colocar mais algumas partes, até do processo que ele passou, para vocês. Mas aí tem que ser uma coisa individual. Porque a gente não quer expor, abrir problemas aqui. Então, eu quero conversar com cada um de vocês, individualmente, para ajudá-lo. E, se fizer sentido para vocês, explicar também o processo que o seu amigo passou. Então, se vocês gostam de marcar individualmente, para a gente ter uma outra conversa, um pouco mais profunda, para explicar como eu posso ajudar. E, se eu posso ajudar, todo mundo vai falar que sim. Sim, cara. 100% fala que sim. Talvez um não fale que sim. Mas você vai ter ali, de cada 100 pessoas, vão ter 90 falando que sim. E aí você vai marcar as reuniões individuais. Só que essa já é a sessão estratégica. Já é a venda. Já é você fazer perguntas e spin selling. Ouviram falar de spin selling aqui? Spin selling é uma sequência de perguntas. É uma técnica de vendas, que é uma sequência de perguntas. Bem poderosa. Bem poderosa. Não vou conseguir explicar aqui, mas leiam sobre isso. S-P-I-N. Spin. De giro. Spin selling. De vendas. Leiam sobre isso. É muito importante. Então, vai ser uma sessão de spin selling. Você vai fazer perguntas, vai dar algumas direções e daí vai falar, olha, eu acho que eu posso te ajudar. Você gostaria que, você me permite que eu fale, você me permite que eu fale um pouquinho sobre o processo que o seu amigo passou. Talvez ele até já tenha falado já, mas eu vou te explicar de maneira mais detalhada. Eu posso te falar, porque de repente é uma coisa que vai te ajudar. A pessoa fala, sim, gostaria. Legal. Aí você faz a venda. Entendeu? Terminou de atender o cliente? Grupo de WhatsApp que ele vai chamar os amigos. Não pode ser muita gente, tá? 40 pessoas. Não funciona. Tem que ser um grupo pequeno. 5, 6, 7 pessoas no máximo. Daí, zoom. A partir daí, você pega uma hora e fala com todo mundo. Duas horas. Fala com todo mundo ali. Dá uma aula. Explica o modelo da mente, por exemplo. Mas, talvez, num nível mais profundo. Porque eu tenho um amigo que já viu isso. Então, o ideal é que seja inédito para ele também, para ele ficar. Depois, o teu paciente. Depois, você faz o quê? Porque, conversas individuais, ali acontece a venda. Tudo bem? Entenderam essa estratégia? Isso é um processo estrutural de vendas. Se repete sempre. Todo dia, você pode ter. Todo dia de manhã, você usa para gerar clientes. Todo dia, tarde, você usa para atender clientes. Tudo bem? Legal. Então, isso é um outro processo. WhatsApp é uma das ferramentas mais poderosas que você tem hoje na sua empresa para você aumentar as suas vendas. Agora, como que você faz quando alguém não responde para você e você fica mandando mensagem e, simplesmente, o seu cliente desaparece? Como que você faz para utilizar o WhatsApp com um número só e três, quatro, cinco vendedores? Como é que você faz para controlar essas vendas? Qual é a melhor ferramenta de WhatsApp? Dá para mandar mensagem automática? Não dá. Dá para usar grupo? Não dá. Agora, tem um monte de dúvidas que pequenas e médias empresas têm com relação a como vender pelo WhatsApp produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar para você um passo a passo estruturado para que você aumente as suas vendas usando o WhatsApp. Muitas empresas usam o WhatsApp, mas usam de uma maneira muito pouco eficiente. Acabam deixando muito dinheiro na mesa, não recuperando todos os clientes que ela poderia recuperar, que ela poderia vender. Então, como vender pelo WhatsApp é um treinamento de dois dias que vai mostrar para você exatamente como aumentar a sua taxa de conversão e as suas vendas usando essa ferramenta. Clique em algum botão aqui nessa página, nesse vídeo, que você vai descobrir mais sobre esse meu treinamento de dois dias, como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado.